É o time com o maior número de convocados, são 5 jogadores, Fred, Cavalieri, Thiago Neves, Jean e Carlinhos. Convocação que veio mais do que em boa hora, depois do título tão cobiçado. Foi bom, acho que o mais importante é que foi bom, tá tranquilo, não vou perder jogos aqui do Fluminense, esse título já na mão e um jogo disputado, um jogo que todo mundo quer jogar. E estar vestindo a camisa de seleção é sempre orgulho, então não tem momento melhor para chegar a essa camisa de seleção para coroar um trabalho bem feito o ano inteiro. Não, não sei, ele tem um leque muito grande de opções, a gente sabe da qualidade que o Brasil tem, não só jogadores que atuam aqui, mas como atuam fora também. Enfim, fica muito difícil para o treinador também, né, porque são muitas opções e a gente sabe que o Brasil é muito complicado, muita gente exige um ou outro nome, mas o treinador tem as convicções dele, tem outros jogadores que estão vivendo um bom momento também, então é natural e acho que ele sabe o que está fazendo. Então, como eu falei, estou muito feliz por estar vivendo esse momento, por ter chegado à primeira convocação. Agora é trabalhar para poder mostrar um bom trabalho com a intenção de poder mostrar o meu valor, o meu potencial para poder continuar sendo convocado. Obrigado. 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 Obrigado.